A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 24, versículos 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, fiquem atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso, se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais o Filho do Homem virá. Qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, Então o Senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e limporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fidelidade a Deus é a proposta que a palavra de Deus nos apresenta no dia de hoje. Pensem no estudante. Se deixa para se preparar na última hora para uma prova, não há tempo suficiente para que absorva os ensinamentos que vêm dos estudos feitos. Na última hora não se resolve nada. Você fica de cabeça quente. Pensar que você tem que estar preparado. Só na hora que o aperto acontece, você não está vivendo com fidelidade. A proposta que o Senhor nos faz no dia de hoje é da fidelidade cotidiana. Fazer bem as coisas simples, as coisas pequenas. É assim que nos preparamos para a vinda do Senhor. Cada gesto, cada palavra, cada olhar, tudo vivido com muita intensidade e dedicação. É palavra de vida eterna. É palavra para a vinda. Música 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 Música